Música Música Que me mentia Mas que eu adorava tanto Amor que o vento Como lamento Me levou consigo Mas que da glória A toda hora Que da água comigo Ai moraria Dos mochidões que nos veiai Dos mexidos de cor de roça Dos furgões Adicionei Ai moraria Dos mochidões que a passar Da sofrer a voz saudosa Da que calva a solução Ai moraria Da que calva a solução Da que calva a solução Ai moraria 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 Da que calva a solução Obrigado.